Já ouviu falar da iniciativa Plano Real? Porra! É, agora tá começando uma novidade aqui no canal, que é o Chauffeur Connection, que é o bate-papo mais informal, pós-filme, que a gente vai analisar assim, mais no calor da exibição e às vezes até do álbum. Tá aqui o convidado de sempre, Felipe, do The Banda Larga, o nosso famoso reviewtado, que vai ajudar a analisar o filme sobre o Plano Real. Vamos fazer uma resenha para o pessoal aqui para recordar. Ele enfoca no Gustavo Franco, um economista jovem e ambicioso, que é convidado, que ele é mesmo um chato, ele é chato pra cacete, e ele é convidado no Brasil em situação periclitante em 1993, o governo querendo o prestígio político, e ele é convidado a compor uma equipe econômica para formular um plano que vai salvar o país. A proposta é essa, chega lá, você tem que salvar o país. Tanto que o momento que a gente, você chegou e falou lá, o momento lá é o momento da iniciativa Plano Real. A iniciativa, não, você acha que eu tô brincando? Se vocês assistirem o filme, vocês vão ver que é Vingadores o negócio. O Fernando Henrique só falta um tapa-olho para ele virar Nick Fury, e ele vai chamando, ele liga para o Pedro Malan lá em Washington, o Pedro Malan já chama o Gustavo Franco lá no Rio de Janeiro, ele vai chamando um por um, um por um, fica um negócio até meio Vingadores misturado um pouco com cães de aluguel. Vocês já devem ter visto no trailer, aquela parte que o pessoal vai andando assim, todo mundo de terninho, preto e tal, cara fechada, é bem aquilo mesmo no filme também. É uma mistura meio de Vingadores, com cães de aluguel, um pouquinho de a rede social, qualquer aquele outro filme lá do Christian Bale, que é meio esquema econômico também, acho que é a grande aposta. A rede social é de como o Zuckerberg é um canalha, forma uma rede social, e é que, não que o Gustavo Franco seja um canalha, mas ele é um sujeito repleto de vícios, e o plano tem muito, assim, que esses vícios foram importantes para a consolidação desse plano, ele batalhando, defendendo esse negócio, mas está muito lá no... Não há limites para o que vocês podem conquistar, vocês serão uma equipe única, fechada, um banco. O que você achou? Ele é um filme que tem ritmo, não é um filme parado, porque você pensa, é um filme de economia, os caras vão falar em economia, é aquela coisa chata, não é, assim, com relação a ritmo, o filme tem ritmo, tem ritmo, tem uma trilha sonora que contribui para que esse filme tenha ritmo, uma trilha sonora toda meio grunge, uns toquezinhos, assim, mais de jazz, em alguns outros momentos, mas um rock, assim, mais sujinho, assim, para dar mesmo esse ritmo do filme, então, nessa parte de ritmo, você não vai cansar, você não vai perceber a uma hora e meia do filme passando. A questão é um pouco a interpretação dos atores, porque todo mundo reclama duas coisas, principalmente, com relação a filme nacional. É, a interpretação de novela, que tem muito na interpretação dos atores no cinema nacional, e o palavrão de boca cheia. Você acha que eu sou um filho da puta? É um palavrão que a gente teve no Cidade de Deus, que é um palavrão que, tá certo que, assim, no contexto incomoda, porque são personagens incômodos, mas é uma coisa que não é alienígena na boca deles, e que a gente estava falando que até em outros filmes, o palavrão está bem contextualizado, como o Magnata, o filme do Chorão. Aí um ponto positivo para o Magnata. Um ponto positivo para o Magnata, assim, eles têm palavrões, é repleto de palavrões do filme, mas o palavrão que menos incomoda, o resto do filme incomoda, o palavrão não. Não tinha nada que ter mandado matar a mina, caralho. Você é louco? E minha causa é o caralho. Porque há alguns momentos em que o personagem precisa ficar exagerado porque ele fica indignado, porque ele precisa brigar com outros personagens, e aí você não sabe como está aqui reproduzindo um tique nervoso no personagem principal. Em alguns momentos de excesso, o personagem já está exagerado no excesso, e ele está exagerado na vida comum. Então acaba tendo esse, digamos, já é desequilibrado mais ou menos a interpretação o tempo inteiro, e aí cai nos palavras de boca cheia que acabam meio fora de conquista. Há um jeito. O Chico Barney, lá na crítica que ele escreveu, lá no site do UOL, ele compara o filme do plano real com o Tropa de Elite, que tem alguns pontos em comum. A coisa da missão dada, a missão cumprida, a coisa do relacionamento familiar que vai para as cucuias por conta da missão, a obsessão do personagem principal, tudo isso que tem no Tropa de Elite tem nesse plano real. A questão é que no Tropa de Elite, essa questão tanto da interpretação, quanto do palavrão, que no Tropa de Elite fica muito mais natural do que nesse filme, quanto a questão humana, ela é muito melhor resolvida no Tropa do que nesse filme. É um filme bem melhor realizado do que o filme do plano real. É um filme mais humano que o palavrão está mais natural e que essa coisa da obsessão não cai tanto na caricatura. Quem viu o Tropa de Elite tem aqueles momentos do bordão, que já é, acho que é até uma coisa da cultura brasileira ter bordão. Aqui também tem um pouco dessa cultura de bordão nesse filme do plano real. Só que no Tropa de Elite, por exemplo, ele é mais natural e mais humano do que nesse filme do plano real. Sua tela de trabalho é o Brasil. Mesmo pelas entrevistas que a gente ouviu do diretor e do produtor, eles não estão muito buscando a dimensão humana dos personagens. Talvez até enfatizar os vícios, o negócio assim, tem que ser um cara tão chato para fazer aquele plano vigorar para enfrentar aqueles caras igualmente marrentos de vídeo. Enfrentar os caras marrentos que ele está falando. É o Sérgio Mercadante. Não tem o Mercadante no filme. Mas o Juliano Cazarré, ele interpreta um deputado do PT que ele tem o bigode do Mercadante e a fala do Zé Dirceu. E também ele tem algumas falas do Mercadante que ele usou alguma coisa. Estelionato Eleitoral. Tem algumas falas do Mercadante lá. Então, para enfrentar esses tipos chatos, tem um cara mais chato ainda, que é o Gustavo Franco. A primeira cena, inclusive, esse negócio até que foi legal, é que é um pouco desequilibrado. A primeira cena boa para o bem e para o mal do filme, porque caracteriza bem o personagem. é uma cena que você conhece o personagem principal, você conhece as posições dele, ele é um economista liberal, ele despreza as posições econômicas de esquerda, ele reita um colega de faculdade dele que assume o discurso de esquerda também. E aí essa cena também é de uma telenovela desgraçada. É. O negócio é muito novela da Globo. É muito novela da Globo. É uma cena crucial. De novo, comparando com rede social. Quem assistiu rede social, deve lembrar da cena de abertura do Jair Sassenberg, lá fazendo o papel de Marx e Zuckerberg, conversando com a personagem da Runei Mara, que é a cena que meio que define o personagem do Zuckerberg, aquela cena inicial da rede social. Quiseram fazer isso nesse filme do plano real. Só que, né, fizeram com o Paulo Oliveira, com o namorado da Sandy, com dois caras lá que eu não conheço, que é aquele casalzinho lá. Você sabia que o Gustavo era o cara mais competitivo da turma? Mais de um. Mas não é problema nenhum. E aí está falando a respeito de carregando as tintas. Quem está bem carregando as tintas? Nosso querido Itamar Fonso. Bem-vindo o Siqueira. Bem-vindo o Siqueira. Fabuloso. Ele está fabuloso. Apesar de que é um Itamar bem diferente do que a gente conhece. Nossa. Não é o Reinaldo do Câncer de Janeiro. Não é. Aliás, até o próprio Itamar Franco, que seria manifestações públicas dele. Ele é indignado. Não era enérgico com o Bem-vindo Siqueira, mas é um tipo de coisa assim, uma caracterização que foge a personagem principal, mas que condiz com o momento político que o personagem está vivendo. Cadê o Rame? O Ciro Rame, do canal Brasil Que Deu Certo, ele jogou essa ideia e eu jogo também. O Serra desse filme merece um spin-off. Ele merece um filme só pra ele. Porque o Arthur Cole, que é o ator que interpreta o José Serra, aquele lá da velha fiar do Rá-Ting-Rum, ele está muito bem. Ele está igualzinho o José Serra na vida real. Até o trejeito e o jeito de falar principalmente é o Serra. Ele encarnou o personagem do José Serra. Eu acho que não funciona. Deputado, esse plano estabelece um mundo? Você quem é? A respeito do Economês, eles conseguiram enxugar bastante coisa, tornar palatável. Algumas vezes eu fiquei goiando, mas foram poucas. Também fiquei. Isso aí aconteceu. Eles acho que simplificaram ao máximo. Com toda uma coisa que a gente até concilia com o negócio humano, e aí a gente pode entrar nesse... Agora, a respeito do reflexo daquela realidade econômica que se vê nas mesas de escritório de gabinete em Brasília, mas você não vê no povo. Você ouvia falar. Então, você não tinha uma realidade do povo, você não vê uma pessoa brigando lá por causa dos preços do supermercado, ou até brigando por causa da URV, brigando por causa do dó do real valorizado demais, ou o que quer que seja, digamos que você... Você realmente está em Brasília, que Brasília é afastada de tudo, os caras não vivem a realidade econômica, talvez até faltou essa dimensão, e isso tem muito diálogo. Você acaba sabendo dos problemas da população só pelo diálogo, então você não vê o negócio, isso pode ter sido uma coisa... É o problema do diálogo expositivo do cinema nacional. Ah, sim. É, ele já é na tônica de televisão. E já não tem um texto muito natural. E aí você encontra um filme que se passa em Brasília, em que as coisas realmente acontecem num plano de existência diferente da população, pode ser uma fraqueza. E aí realmente ficou um negócio muito expositivo, explanatório. E aí pode boiar na hora de falar do economês, mesmo que o economês tenha um drama na história. A inflação atinge esse mês, seu nível mais elevado. Um novo plano para conter a inflação. Como o novo ministro da Fazenda, como o senhor pretende salvar o país? Falando da ausência de algum aspecto humano no filme Muito Economês, mas o aspecto humano está presente no drama familiar do Gustavo Franco. Mas e aí? Então, aí eu vou de novo estabelecer o paralelo com Tropa de Elite. Quem assistiu o filme lembra os dramas humanos que tinham, principalmente os dramas de problemas de relacionamento. Principalmente entre o Capitão Nascimento e a esposa dela, Rosane. Tem uma cena clássica do Tropa de Elite, que é o Capitão Nascimento dando aquele esporro na Rosane. Quem manda nessa porra aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca para falar do meu batalhão nessa casa. Você está entendendo? Você entendeu? Tem uma cena mais ou menos parecida nesse plano real. Descambam um pouco para a caricatura, assim. Descambam um pouco para a caricatura, que é o ponto mais fraco desse plano real. Essa parte do drama humano, do problema de relacionamento do Gustavo com a esposa dele, que nesse caso é uma esposa fictícia, não tem o mesmo nome da esposa real do Gustavo Franco. Muito menos a esposa real do Gustavo Franco. Parece com o Paulo Oliveira, porque também era demais o cara ser crédito como criador do plano real e ainda é casado com o Paulo Oliveira. É demais para o cara também. Vamos botar aqui o pé no chão. É demais para ele. Aquele baixinho, feioso, é demais. Mas voltando aqui para o plano da realidade. Não fica tão... Só mais para o final. O último conflito que tem entre eles tem uma carga já mais humana. Paulo Oliveira consegue interpretar bem nessa última cena dela. Até em defesa dos atores do cinema nacional, seja eles de filmes de maior ou menor orçamento, de globofilmes ou de alguma produtora menor, muitas vezes até da falsidade que acaba ainda, assim, o que eles conseguem fazer. Porque, pô, o que o meu personagem está fazendo nessa cena? Você está triste. Você está triste por quê? Falta... Não tem a preparação. Tem que ter uma preparação de ator condizente. Até mesmo assim. Tem que ter um domínio do diretor e do roteirista, ter um arcabouço dramático na história para o cara ficar triste, indignado e tal. E, realmente, tem uma coisa... Aí a gente chegou num ponto que a gente nem conversou, gravou, que... O Gustavo Franco, do filme, estava querendo se livrar mesmo da mulher para poder perseguir aquilo que ele quer. Mas, assim, qual é o custo para ele? Não tem o custo daquilo na vida dele. Por que que ele abre mão de uma coisa que, em teoria, seria bastante cara? Então, por causa disso, assim, que acabou não sendo valorizado. A meu ver, porque o pessoal realmente tem uma preocupação de querer, digamos, ser didático, apesar deles terem uma preocupação e não serem tão positivos como vários outros filmes nacionais que eram padradões, ou até serias séries históricas de televisão que são muito padradonas na exposição, eles tiveram esse dilema, é um assunto muito complicado pela quantidade de informações ao mesmo tempo e realmente é uma coisa que acaba perdido. Mas seria legal ter uma dimensão humana para ter, assim, a questão da competência do Gustavo Franco, do personagem, da competência dos outros colegas de Bunker. Entrar para o governo a uma altura dessa é dar um tiro no pé. Eu fui chamado pelo Fernando Henrique. Eu posso não querer ir, você pensou nisso? Você me fala em Brasília? Outro ponto que talvez não tenha sido bem, dramaticamente, muito motivador para o progresso tanto do personagem até quanto do sucesso do projeto do plano real, que é uma coisa, isso sim, televisiva, que são, digamos, falas expositivas, como se constrói aquele raciocínio para eles chegarem naquele consenso de fazer das moedas e tal, mas aquilo lá não passa de linhas expositivas mesmo, você não vê o desenvolvimentismo do Pércio Arida não pesa no diálogo dele, a outra linha lá do Edmar Baixa, do Mara Rezende, as linhas econômicas dele, você também não sabe, não pesa, não tem certeza. É muita coisa demais para votar, mas, sei lá, é o que acontece no filme. Ao mesmo tempo, no mercado, por que o povo iria acreditar nisso? A ideia é linda, mas utópica. A trilha sonora das trilhas. Ah, é, o nome das trilhas sonoras, que é o grunge do Franco, vale do FHC, jazz e FHC, os nomes das músicas são os nomes dos personagens do filme, não é uma trilha composta para o filme. O que foi escrito no Festival do Pernambuco, foi um doce, não um único, um motivo de outros sete cineastas resolverem retirar seus filmes, porque é um filme aliado ideologicamente à direita, e não sei o que, e não sei o que lá, tem um outro que é o documentário sobre o Olavo de Carvalho, enfim, mas vem cá, é pra tanto. Eu me formei em primeiro lugar da turma pra ficar anos corrigindo prova de aluno comunista. As vírgulas do filme são, em alguns momentos, Lula, PT, porra e puta que pariu. É direto, assim, quando o filme não se limita a ficar falando só de Lula, só de PT. São alguns momentos do filme que se critica, a esquerda se critica Lula e o PT. Só que nesses momentos, vamos supor, vai a cada 20 minutos do filme, se entra a questão política e se fala de PT. Só que também quando entra, é 2, 3 minutos direto. Lula, PT, Lula, PT, Lula, PT, Lula, PT, Lula, PT. Isso talvez tenha cansado um pouco quem se ofendeu com o filme, quem achou que o filme carregava um pouco por esse viés ideológico. Pode ter causado esse certo encontro justamente pela insistência e por o filme ter calhado de estrear justamente no momento político que a gente está vivendo agora. Amanhã um novo plano vai ser introduzido o real rebarcador de preços que os senhores também conhecem vai ser escrita! Só pra falar um pouco de cronogramas cinematográficos, o produtor falou que teve 19 tratamentos do roteiro, então imagina o tempo que levou pra elaborar esse roteiro. De fechar a última versão e partir pras filmagens, assim, de verdade, entre você começar a filmagem e estrear num cenário muito otimista do cinema brasileiro, você bota um ano e meio. Quando não, leva vários anos. Por exemplo, o filme do Zé do Caixa, Encarnação Alemane, levou vários anos pra estrear no cinema, levou vários anos pra ser filmado e vários outros anos pra estrear no cinema. Aquele filme da Heloisa Perricê, lá no Diário de Tati, ele foi estrear, oito anos depois de ter sido produzido, então um monte de coisa, assim, gíria mesmo, que ela fala no filme, é velho. O Adnê era desconhecido na época que fizeram o filme, na época que lançaram, já era o Adnê. Então assim, não foi produzido, pô, vamos fazer um negócio aqui e já tá contando. Com isso, é necessário considerar, eles tinham intenção, era um interesse histórico legítimo, vamos dizer, porra, por causa do momento, mas olha que quando eles começaram, já faz desde o que? Desde a reeleição do Lula, o que eu acho é que essa tensão política tá ficando muito flaflu mesmo, a coisa tá nesse nível, foi num momento já de tensão política, mas eu acredito que a intenção dos realizadores é outra. Porém, a coisa radicalizou-se, no cenário político mesmo, não apenas notar por cima, né? E, não é pra tanto, de verdade, assim, tem essa crítica pontual, essas críticas pontuais, pra falar bastante das dificuldades políticas do Brasil, né? e por insistência desses personagens, e talvez, se eles tivessem até incluindo outros, quem sabe até ganhassem riqueza de cenário. A teoria é muito diferente da prática aqui no Brasil. Dentro do próprio PSDB tem um pouco dessas rixas, não é só uma coisa PT-PSDB, até dentro do PSDB tem um pouco dessa rixa, e essa rixa é mostrada no filme, é o que eu falei, o problema é que quando descamba pra falar do PT, é PT-PT-PT-PT-PT, lula-lula-lula. Fica um negócio meio incômodo, mas é pontual, não é durante todo o filme, há alguns momentos específicos que tem essa crítica e enche o saco, ou não vou mentir, pra mim enche o saco. Se a gente não intervir agora, o real vai virar pó antes de entrar no mercado. São milhares de investidores na jogada. O roteiro, quanto menor o seu universo, mais rico a história fica. A tropa de Elite 1 é muito bom, porque são poucos personagens, e então a interação entre eles é muito intensa, então isso dá essa força. Esse daqui tem muitos personagens, é difícil você fazer um filme intenso com muitos personagens, mas assim, claro, eles enxugaram no máximo possível os personagens, e quando o personagem era da oposição do governo, caiu no PT e no Lula. E isso aí incomodou o pessoal que já é crítico do Fernando Henrique, então já enxergou no negócio aí, faz umas críticas. Então o pessoal não considera, mas esse negócio até mesmo pra você, na hora de você ler crítica, assistir crítica, pra considerar esses pontos que o cinema tem na prática. tem suas limitações, que muitas vezes não engloba tudo. É. É, também eu acho que o pessoal também se incomodou com o personagem do Juliano Casarré, porque é o que eu falei, ele tem o bigode do Mercadante, tem o jeito de falar do Zé Disseu, e ele também é bem caricato. Assim, se a gente falou do Gustavo Franco, o Gustavo Franco é caricatozinho, é o clinho toda hora, é mãozinha toda hora, o personagem do Juliano Casarré é bastante caricato, mas assim, o discurso final dele é um discurso empolgante. Teve gente na plateia que bateu palma. É por isso que eu falei. Pro Casarré. Pro Casarré, é por isso que eu falo, ele merece um filme só dele. Merece ou aparecer no próximo filme do diretor, porque realmente é um personagem sujeito. Isso aqui é uma democracia com menos de 10 anos, que nem o Brasil. Alguém dá um peteleca aí, daqui a pouco derruba tudo, igual um castelo de areia. Então, este foi o primeiro Chauffeur Connection. Muito obrigado, Zé. Maribel Ejo.